Júlio Isidro, tinha a maior pela família Botalho Muniz. Júlio Isidro esteve, esta quarta-feira, no programa Goncha, na TVI, e foi entrevistado por Maria Botalho Muniz. Aqui há uns anos, a Maria não trabalhava aqui, ouvia um evento na cidade do futebol. Solidário, onde a Maria estava a fazer reportagem e eu estava lá a atender chamadas telefónicas. E eu fui, voluntariamente ter consigo para dizer que já tinha visto trabalhar e que tinha o maior apreço e a maior admiração por vê-lo trabalhar, começou por dizer Júlio Isidro. Coisa que me deixou vermelha como um pimento, mas agradeci cada palavra e continuo a agradecer cada palavra, respondeu Maria Botalho Muniz. Se o meu pai fosse vivo, o que ele iria adorar este encontro, ele iria achar isto um encontro de gerações maravilhoso. Continuou, de sorriso nos lábios. É bem verdade, porque eu tinha a maior admiração pela família Botalho Muniz na generalidade e pelo seu tio avô, completou Júlio Isidro. Em abril, na entrevista que deu a Manuel Luís Goxa, Maria Botalho Muniz falou sobre o pai. José Carlos Mascarenhas Botalho Muniz, que fundou um correio da manhã. José Carlos Mascarenhas Botalho Muniz, que fundou um correio da manhã.